Bom dia, sou de Candelária, sou o Artêmio Pereira Cândido e ganhei um Fitmob no valor de 70 mil reais. Eu tava acompanhando pela TV, né, daí deu a notícia lá e me ligaram e eu fiquei sabendo. Muita gritalhada, né, Tinha? Muito grito. Ah, vamos ver, né, tem umas continhas pra pagar e vamos ver o resto aí, né. A gente tem que comprar e ter muita fé, né, que uma hora sai, né. Eu sempre assistia os outros na TV ali, sendo chamado, telefone, coisa, né. Eu digo, não, uma hora dessa vem pra mim, né. E realmente veio, né. Muito feliz. Bom dia, é com muita alegria que eu entrego mais um prêmio aqui em Candelária, na Loja Criativa. Hoje estamos entregando um mob no valor de 70 mil reais e hoje fechamos 14 ganhadores. É muito bom trabalhar com o Trilegal e vender o Trilegal Tchê. Né, Jéssica? Venha você fazer parte também da família Trilegal Tchê aqui na Loja Criativa em Candelária. A gente vende super bem, eu venho você também fazer parte da família. Só não ganha quem não compra. Isso aí, estamos pé quente! Uhul! Uhul!